Injuou de mim Injuou de mim Injuou de mim Eu vivei de amor demais Injuou de mim No começo foi lindo, era bom de verdade Nossos olhos brilhavam de tanta felicidade Com o passar do tempo foi ficando ruim Você usou e abusou, depois enjuou de mim Injuou de mim Injuou de mim Eu lhe dei amor demais Injuou de mim Injuou de mim Injuou de mim Eu lhe dei amor demais Injuou de mim Se eu soubesse que um dia você fosse enjoar Só lhe dava um pouquinho Nunca iria me entregar Agora já me entreguei Você me trata assim Você usou e abusou Depois enjuou de mim Injuou 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 de mim Eu lhe dei amor de mãos Eu lhe dei amor de mãos Eu lhe dei amor de mãos